Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te deixando Alô, pegue, tobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Eu sigo sofrendo e bebendo ban Alô, pegue, tobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Eu sigo sofrendo e bebendo ban Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te deixando Alô, pegue, tobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Eu sigo sofrendo e bebendo ban Alô, pegue, tobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Alô, pegue, tobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou Alô, pegue, tobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou contrasta, ela mandou E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou socar essa novinha, botar ela pra um mar Eu vou socar essa porra, vem parar Vazilar uma coisa toda, bota o favor, chupa a sopa Li que era amor, quando eu te achei, e me perdi em você D.J. Lucas Beach Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra De dois corações, um só, você vê O que vale mais que dois, você D.J. Lucas Beach D.J. Lucas Beach Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Somos mestre e corretia, dono de memaninha, caixa e abra Mãe, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha De dois corações, um só, o que vale mais vidas, o que? DJ Procarbete O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um assombrás pra gente tomar Tô aqui esperando aqui no bar, lá com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela da nuagem eu conheci de longe Ledícia, Ledícia, pra onde você vai praquele moto-taxista? Ledícia, Ledícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Ledícia, Ledícia, pra onde você vai praquele moto-taxista? Ledícia, Ledícia, só saio do bar com você ou com a polícia Ledícia, Ledícia, Pedro Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Roupei um ação bralho pra gente tomar O doce é caramba aqui no bar Marcou sete horas de ação Mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela da toagem eu conheci de longe Ledicia, Ledicia Pra onde você vai com aquele mototaxista Ledicia, Ledicia Só saiu do bar com você com a polícia Ledicia, Ledicia Pra onde você vai com aquele mototaxista Ledicia, Ledicia Só saiu do bar com você com a polícia Ledicia, Ledicia Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te ajudar em junho A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do pavaré A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do pavaré A partir de hoje você vai ser minha mulher DJ no carpete Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te ajudar em junho DJ no carpete A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do pavaré A partir de hoje você não é mais uma parida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do pavaré A partir de hoje você não é mais uma parida Eu vou tirar você da mulher da minha vida DJ no carpete Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou? DJ no carpete Moça sai da sacada Você é muito nova Você é muito nova Você é muito nova Pra brincar Me morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou? Venha Desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir Me lembraste com você Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar Me morrer Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar DJ no carpete Moça sai da sacada Você é muito nova Pra brincar Me morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou? Venha Desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir Me lembraste com você É trevo de quatro folhas É manhã de domingo É toa Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai 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 Tu? Que tem esse abraço Cai não se decide Bater asas Me leva contigo Para passear Eu juro Afeto e paz não vou te faltar E aí Chá Eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear E vai cair já É a sorte de levar a hora pra passear Chá Eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear E vai cair já E vai cair já Eu só quero um leve da vida pra te levar O tempo vai É a sorte de levar a hora pra passear E vai cair já E vai cair já E vai cair já É a sorte de levar a hora pra passear E vai cair já E vai cair já E vai cair já E vai cair já Se abraça o carro se decide em bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear E vai cair só Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear E vai cair só Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo par Ah, é a sorte de levar a hora pra passear E vai cair só E vai cair só Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E vai cair só E vai cair só Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Você é tipo pantufo Em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Pediu, pediu, pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparar Na rapa Na rapa tomata Quero bem Hoje eu fico com a ô Já me acertei você Quipt学lei Martim, martim, aqui Conta tão meta Lá em local Ndepend Belgar Um Cheio de braço Dá choque no seu sistema Não fique Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro pão Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha, mas fora faço vergonha Fica o vídeo pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Tuts, 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 tuts É o New York cheio de prazo, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro pão Tuts, 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 tuts pelo pão Hoje eu fico com a outra, já pensou sem você Então vai já se prepara, na raba toma tapão Tuts, 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 tuts Quero bem, hoje eu fico com a outra, pensou sem você Martem W, o brabo de BH Tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em abrazar contigo a noite E te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui cê pode viajar Sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Se você não tem você sabe se não demora Até tu quero é que eu te vejo, tô comprando agora Acho que é só eu que você não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar uma frase pra bater esse sentimento Baby vem comigo Te garanto que aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais Só um amigo Só me diz quando Se você não demora Até tu quero é que eu te vejo, tô comprando agora Acho que é só eu que você não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar uma frase pra bater esse sentimento Baby vem comigo Te garanto que aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Da curto é que você nem eu Barbamлушia Te garanto que já não sabe as paradas que ela se você quer É só euテ câmera que eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, derte Ponto já, epê, eu vou slash Eu te vejo, eu te vejo houses ou te vejo, te vejo, tô querendo quando あ telling eu te vejo, teu Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu te levo pro cinense, até contar poema Faço do seu jantinho, te trato com carinho Sim, baby, vou te sofrer em mim Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto, tanto que te quero e o tanto que eu te amo E aí E aí E aí Desfiação dos meus sonhos, não quero atentar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Não quero parar pra refletir, se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida, compartilhando o prazer Não quero parar na esquina, a obra não vou aguentar Se você mentir e forçar, não preparei de lutar Como no filme, no final, tudo vai ser Porque disse que mataram os seus filhos, me dá pé Do best of me, o coração eu vou ser feliz Porque eu quero te dizer pra cá Pede junto e eu só me despedir De quem nunca fiz Pede comigo, o coração eu vou ser feliz Porque eu quero te dizer pra cá bur�ou junto a esta mesa de te livrar é sumOUR, piscite eu perdi estou buscando tu me valente porque quer humilhe de ser uma brata bur de te terra, bribe junto a esta mesa de te livrar é sumroy copiou junto a esta mesa de te livrar porque no que nós somos juntos vai ficar pra sempre intimidade tem que perder essas horas a gente tem Pra quem falar que namorou eu te detentei Mas digo há muito tempo no vestido que eu venci contigo Tocando o palco, soltarei que sou do céu, sei lá Nosso pé no pé, estando para o ponto com o céu A noite é cheia, eu vejo os olhos, é você que eu vejo no meu coração E se eu me lembro que eu não sou o meu ser feliz Porque eu quero te celebrar Por que eu quero te celebrar Por que eu sou o meu coração Na noite é cheia, eu vejo no meu coração E se eu me lembro que eu não sou o meu ser feliz Porque eu quero te celebrar Por que eu quero te celebrar Por que eu sou o meu coração E se eu me lembro que eu não sou o meu coração DJ Lucas B. E aí, let's go! Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô sem você de boa, de boa, de boa Me apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina E eu não disse o que? Tá me ligando com essa voz de raiva Sempre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para te dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Para te dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Sabe porquê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe porquê? Você me faz bem Você me faz bem Você me deixou Me fica perto da sua menina E eu não disse o que? Tá me ligando com essa voz de raiva Sempre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para te dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Para te dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não cai Solteiro não cai Solteiro não cai Solteiro não cai Perereca não cai Perereca não pode parar Perereca tem quem falançar Perereca não pode parar Perereca tem quem falançar Perereca não pode parar Perereca tem quem falançar Perereca tem quem falançar Quando ela vê o Tiago Mendes Ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat Ela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula, pula, pirireca na minha vara Perereca não pode parar, perereca tem quem pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem quem pra lançar Perereca não pode parar, perereca tem quem pra lançar Pula, 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 pula Pula, 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 p Quando ela vê o Tiago Mendes, ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat, ela fica mais safada Joga a perereca na minha cara Pula, pula a perereca na minha vara Joga, joga a perereca na minha cara Pula, pula a perereca na minha vara Joga, joga a perereca na minha cara Pula, pula a perereca na minha vara Perereca na pode parar Perereca tem que ir balançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir balançar Perereca não pode parar Perereca tem que ir balançar Não fica espessadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um batuco, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra pessoa nem você Hoje eu fico com a outra pessoa nem você Ô Crompastô, ô Crompastô, Crompastê, o Rei das Sô Ô Crompastô, ô Crompastô, o Crompastê, o Rei das Sô Não fique escoçadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um bando, em casa é gostosinha Mas fora, faço vergonha Tut 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 tut, quero um beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tut 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 tut, quero um beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Tut 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 tut, quero um beijo Tut 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 tut, quero um beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você O Baile já não é mais legal como antes As quadrugadas já não é como antes Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você e uma coberta Fala mas que droga eu me rouvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Fala mas que droga eu me rouvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso incompleta, você e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas que droga eu me rouvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amor sim Nada disso me completa, você é uma goberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me completa, você é uma goberta Já é o bastante, veio na hora certa Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai poder me afinar O seu olhar é um caminho sem se aliviar O seu corpo é um caminho sem se aliviar O seu corpo é um caminho sem se aliviar O seu corpo é um caminho sem se aliviar O seu corpo é um caminho sem se aliviar Oh, 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 tô sovendo Na rua ouvindo essa rock Estrela é como se fosse no teu toque Outro caroto em pó Somos lembrancos Pra sós de Vandogue Não quero mais dormir pro teu lado Ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você Mais uma de seus saídos para a humanidade Tem uma cara de quem faz fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem se arredar O seu corpo é o caminho sem se arredar Ah, ah, do seu avento Tem uma cara de quem faz fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem se arredar O seu corpo é o caminho sem se arredar Ah, ah, do seu avento Eu sinto que tem uma cara de quem faz fazer minha vida Seu olhar é o caminho sem se arredar Seu corpo é o caminho sem se arredar Ah, ah, do seu avento Na rua Na rua Ouvindo essa Piroc Ela se arredar Como se faz o seu toque Outro parê pra fora O seu meu coração E a sua escravidão O seu avento E a sua escravidão E a sua escravidão E a sua escravidão O seu papo para a humanidade O seu corpo é o caminho sem se arrepender Seu que dói em mim doer Se envolver A nova geração É esse homem aí, ó Deixa Deixa mesmo dizer importante Vai deixando a gente Cebola Eu te pararia A porta deste ano Quando eu te vejo O garoto sai agora Vai cabala Vai cabala Cabala Vai cabala 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 Veja Olha para o lindo amor Olha para o lindo Me impressionei no movimento das pocancas Me impressionei no movimento das pocancas Elas balançam a bunda 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 Deixa, deixa mesmo dizer importante Vai deixando a gente flota a onda Elas balançam a bunda Quando eu tiver jogada a chave agora Deixa, vai cavala, vai cavala, vai cavala Olha o barulhinho do amor 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 Deixa, deixa Me impressionei no movimento das pocancas Me impressionei no movimento das pocancas Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda DJ no carpete A nova geração É esse homem aí, ó Que bebe é ele Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Não quero mais Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais A nova história pode passar uma borracha Perdeu a casa Perdeu a casa Perdeu a casa Perdeu a casa A nova história aconteceu há mais de dez anos Desde a primeira vez em que te vejo amei Você não dava bola pra exploração Perdeu a história e me deu de noção Eu já tentei de estudo pra gente dar certo Você virou as costas do que aconteceu O que aconteceu Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não atendeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Agora estou em outra pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou agora não dá mais Não quero mais Na nova história pode passar uma borracha Perdeu a casa 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 Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade e fome Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o nosso amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E quando der saudade e fome Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o nosso amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar do mundo e socializar Nunca reclamar Eu só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar do mundo e socializar Nunca reclamar Eu só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar do mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar do mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Senti meu coração bater mais forte O meu corpo arder E naquele momento eu sabia Que meu amor era você Que meu amor era você Eu sinto que ela fez eu te olhar Eu sinto arrepios Ao ouvir você falar Quando tô com você esqueço tudo Você literalmente é meu mundo Quando os seus lábios tocaram os meus Mergulhei nos desejos Mais no fundo da sua alma E consegui sentir Todo amor que você carregava Você me trouxe o êxtase da felicidade Seus olhos castanhos Seus olhos castanhos São capazes de iluminar uma cidade Às vezes me pergunto Será que você é de verdade? Olá pra na sua miragem Olá pra na sua miragem Você é um ser tão belo e... Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Quero amanhecer Todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser tua casa Eu quero ser tua morada Eu quero ser tua morada Quero amanhecer Todo dia ao seu lado Quero dormir no seu abraço Eu quero ser teu lar Teu lar Teu lar Eu quero te amar Te amar Quero ser seu garoto preferido Quero fazer teu mundo mais bonito Então vem cá Vem cá Vem cá E fica 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 O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Para Olha Analisa Du Du Dr. Looker Beat E senta, 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 senta Senta, 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 senta Oi, senta, oi, senta Tão senta, 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 senta Oi, senta, oi, senta Tá, tá, tá Tá, tá estourada na favela Quero ver se tu aguenta O desafio do vai O desafio do seno Se você quer aprender Presta atenção, menina Antes de você fazer Primeiro tu, analisa, vamo começar, ê Para, olha, analisa E senta, 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 senta Oi, senta, OI senta Então senta, senta, senta Oi, senta, oi senta tá, tá, para olha analisa e senta, 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 senta... Oi, senta, Oi, senta Então senta, 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 senta... Oi, senta, Oi, senta DJ Locarpetti Os meninão da quebrada anda muito violento Empinou a bunda, DJ Chulo tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Os meninão da quebrada anda muito violento Empinou a bunda, DJ Chulo tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam DJ Lucas Beat, DJ Lucas Beat, DJ Lucas Beat Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam 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 Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá bom pra ninguém botar numa caixinha E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha pra ninguém roubar E ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade de guardar uma caixinha pra ninguém roubar